A Polícia Militar disponibiliza em seu site oficial um link onde o cidadão pode imprimir a sua ocorrência chamado oficialmente de Relatório de Evento de Defesa Social, o HEDS. Com esse link, a Polícia Militar visa facilitar o acesso às ocorrências para os cidadãos para diversas finalidades, como explica a Tenente Suellen. É uma ferramenta extremamente importante, que está inserida no site oficial da Polícia Militar, que é o www.pmg.mg.gov.br e na página inicial do site da PM, nós temos ali um link onde você encontra como imprimir o boletim de ocorrência, é só clicar neste link que você consegue ter acesso ao seu boletim. É importante ressaltar que a pessoa tem que ser uma das envolvidas na ocorrência e ter ali em mãos o número do registro da ocorrência, que é o nosso HEDS, registro de eventos de defesa social, e também ter ali em mãos o RG ou o CPF. Então ela consegue ter acesso fácil, rápido, da sua casa ao registro da ocorrência e sem precisar se deslocar até um quartel da Polícia Militar para que tenha acesso a ele. E logo após ter acesso a esse registro, a Polícia Militar deixou disponível ali uma pesquisa de satisfação, que ela é extremamente importante para a nossa instituição. Essa pesquisa de satisfação, você vai dar a sua contribuição lá, dando a sua opinião sobre o atendimento que foi realizado para você durante a ocorrência, atendimento 190, atendimento da viatura no local da ocorrência, enfim. Você pode contribuir aí com os trabalhos da Polícia Militar, dando esse feedback para nós. Ela fala da importância desse serviço. Esse boletim de ocorrência, geralmente, ele é utilizado pelo cidadão na justiça, para ter direito, procurar seus direitos, buscar seus direitos na justiça, dentre outros motivos aí que levam o cidadão a precisar ter acesso a esse boletim de ocorrência. Então essa ferramenta é extremamente útil e traz maior comodidade para que o cidadão possa ter acesso sem maiores transtornos.